Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2020 da SLC Agrícola. Hoje teremos a presença do senhor Aurélio Pavinato, diretor-presidente, e do senhor Ivo Marcumbrum, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informá-los que este evento está sendo gravado, e que todos os participantes só poderão ouvir a conferência durante a apresentação da empresa. Após os comentários da SLC Agrícola, haverá uma sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando passaremos mais instruções. Caso você precise de ajuda durante a teleconferência, por favor, pressione asterisco zero para falar com a operadora. Teremos também um webcast ao vivo, com áudio e slides, que pode ser acessado no site da companhia no endereço www.slcagrícola.com.br. na sessão de relações com os investidores no banner webcast 4T20. A apresentação também estará disponível para download na plataforma do webcast. As informações a seguir estão disponíveis em milhares de reais e em IFRS, exceto quando indicado o contrário. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e métodos operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissos da diretoria da SLC Agrícola, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantia de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da companhia e podem produzir resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Agora, gostaria de passar a palavra ao diretor-presidente, senhor Aurélio Pavinato. Por favor, senhor Aurélio Pavinato, pode prosseguir. Bom dia a todos. Agradecemos a participação de todos na teleconferência de divulgação dos resultados do quarto trimestre e ano de 2020 da SLC Agrícola. Podemos, por favor, avançar para o slide 3. O ano de 2020 será inesquecível. Um ano em que o mundo foi surpreendido por uma pandemia que impactou nossas vidas de maneira relevante, mas que também trouxe muitas oportunidades de reinvenção e inovação. Na SLC Agrícola, estamos entregando mais um ano com muitos desafios superados e entramos em 2021 mais fortalecidos. Nosso negócio e nossos colaboradores foram resilientes, tornando 2020 mais um ano de sucesso. A seguir, apresentarei as principais entregas nos quatro pilares da atual estratégia da empresa. Vamos passar para o slide 4, por favor. Alcançamos, pelo terceiro ano consecutivo, recorde de produtividade na cultura da soja, consolidando nossa distância em relação à média de produtividade nacional e global. No algodão, apesar de a produtividade ter ficado abaixo da média nacional na safra de 19,20, conforme destacamos no release de resultados, o nosso custo de produção foi mais competitivo, 13,7% inferior à média do Brasil, permitindo o atingimento de um custo unitário menor. No milho, nossa produtividade média atingida foi 34,4% superior à média do milho de segunda safra no Brasil. Como podemos observar no slide 5, o algodão e a soja-semente seguem sendo priorizados no crescimento, pois são iniciativas que maximizam o retorno por hectare plantado e possibilitam diferenciação em termos de preços. Em relação ao modelo de negócio Asset Light, no slide 6, destacamos a intenção de combinação de negócios com a Terra Santa, informada ao mercado via fato relevante no dia 16 a 26 de novembro de 2020. O negócio possibilitará um crescimento de aproximadamente 30% da nossa área plantada, com sinergias positivas e ganhos de escala. O processo se encontra na fase final de due diligence, de acordo com o planejado, e estamos otimistas em relação ao sucesso da operação. Por fim, em relação ao pilar protagonismo em ISD, no slide 7, por favor, demonstramos que, em 2020, visando dar visibilidade aos objetivos e ações que estão sendo tomadas em conexão aos temas de ambiental, social e de governança, criamos uma sessão específica na nossa apresentação para investidores e dedicamos uma sessão do release trimestral a partir do segundo trimestre de 2020 para demonstrar nossas ações relacionadas ao tema. No segundo trimestre desse ano, falamos sobre a geração de valor através dos seis capitais, sobre os principais objetivos e a nossa estrutura de governança. Já no terceiro trimestre, trouxemos informações sobre dois dos três principais eixos de atuação, água e biodiversidade e mudanças climáticas e solo. E, no quarto trimestre, estamos explicando como trabalhamos com o eixo de atuação de relacionamento com os stakeholders. Por favor, no slide 8, demonstramos algumas das premiações recebidas ao longo do ano e que reforçam o sucesso da nossa estratégia e a força dos nossos colaboradores. Fomos escolhida a melhor companhia do setor agribusiness no ranking 2020 da revista Institutional Investor. Eleita uma das 150 melhores empresas do país no ranking divulgado em parceria entre Great Place to Work e Revista Época. Reconhecida como uma das melhores empresas na gestão de pessoas no ranking Valor Carreira do jornal Valor Econômico e consultoria Mercer. Vencedora do troféu Transparência 2020 24º Prêmio Anefac Tipe Caffi. Passemos para o slide 9, onde tratarei do tema inovação. Nesta frente, primeiramente, é oportuno destacar o trabalho de transformação digital que está em curso na nossa empresa. Estamos consolidando nossos investimentos em tecnologia e inovação e preparando os colaboradores para as oportunidades que surgem em função do uso ampliado de novas soluções tecnológicas. Em 2020, ampliamos a nossa ambição de inovação. com vistas à renovação do negócio em visão de longo prazo. Com a criação da SLC Ventures, exploraremos oportunidades em Corporate Venture Capital e em Corporate Venture Building, alavancadas pelos ativos da nossa organização. Passaremos agora para a sessão de visão do mercado. Podemos agora avançar, por favor, para o slide 11, onde irei comentar sobre os preços dos nossos principais produtos em 2020 e nesse início de 2021. De uma forma geral, podemos observar que, nessa base 100, os preços em dólar do algodão, da soja e do milho já se encontram em patamares superiores ao que estavam antes da pandemia. O quarto trimestre de 2020 foi marcado pela recuperação positiva das cotações do algodão no mercado internacional e brasileiro. Os cenários de revisões negativas de produção nos Estados Unidos, onde o clima foi desfavorável, acabou por reduzir a produção, a reduzir a safra em aproximadamente 20% frente às estimativas iniciais. Também foi um dos principais catalisadores das mudanças estruturais de preços do algodão em Nova Iorque ao longo do ano. A diminuição da produção norte-americana somada à expectativa de estabilização do consumo global da fibra, onde aponta-se que o balanço global entre oferta e demanda deverá fechar o ciclo atual em uma condição de déficit de aproximadamente 2,9 milhões de fardos, segundo estimativas do USDA, vem sendo um importante fator de sustentação às cotações. As cotações da soja no contrato esporte da CBOT e os preços pagos pela oleaginosa na base para o Naguá-Sepeia seguiram apresentando uma trajetória de valorização ao longo do quarto trimestre de 2020. Em um trimestre marcado pela resiliência e posterior avanço nas cotações do complexo de soja em Chicago, os preços do grão e farelo negociados finalizaram o período compreendido entre janeiro de 2020 e janeiro de 2021 com uma valorização acumulada superior a 45%. A retomada de importação chinesa em virtude da demanda doméstica no país vem sendo um importante fator de sustentação dos preços, especialmente após o ciclo anterior marcado pela disputa comercial entre China e Estados Unidos e a petra insulina africana, que contribuíram com o cenário de depressão dos preços da commodity no âmbito internacional. Em relação ao milho, o contrato esporte da CBOT apresentou significativa volatilidade ao longo de 2020, onde, após um ciclo de baixa durante o mês de abril, as cotações apresentaram uma sólida trajetória de recuperação e valorização, tanto no mercado internacional quanto no mercado doméstico. O período de maior avanço das cotações foi o último trimestre do ano, caracterizado pelas valorizações mais significativas do grão. No cenário mundial, a diferença entre oferta e demanda deverá apresentar um déficit de 11,8 milhões de toneladas na safra 2021. A aceleração da tendência de consumo e a persistência da condição global de déficit deverá fortalecer a diminuição dos estoques globais, podendo esse ser um fator significativo de sustentação dos preços futuros do milho no mercado internacional. Faça agora a palavra ao colega Ivo Brun, diretor financeiro e de relações com investidores, para os comentários a respeito dos resultados financeiros do ano de 2020. Obrigado, Pavinato. Bom dia a todos. Podemos, por favor, avançar o slide 13, onde trazemos alguns destaques do nosso demonstrativo de resultado. A receita líquida em 2020 ultrapassou pela primeira vez a marca de R$ 3 bilhões. O crescimento de 22,1% com relação ao ano anterior foi proporcionado por uma combinação de fatores. Maiores preços de faturamento nas culturas de soja e milho e também o maior volume de algodão faturado, se comparado com os níveis de 2019. O EBITDA ajustado também atingiu um novo recorde em R$ 960,2 milhões, com margem EBITDA ajustada de 31%, expansão de 2,8 pontos percentuais sobre 2019. O avanço foi oriundo em grande parte da melhora dos preços de faturamento na soja e no milho. Cabe reforçar que, com a adoção do IFRS, os custos de arrendamento foram excluídos do EBITDA ajustado, houve um desembolso de R$ 129,6 milhões com pagamento de arrendamento em 2020 contra R$ 78,9 milhões em 2019. O lucro líquido alcançou R$ 510,9 milhões com margem de 16,5%, crescendo 74,4% sobre 2019, considerando apenas os resultados da operação agrícola. Podemos passar para o slide 14. Note que, em 2020, marcou mais um ano de geração de caixa livre positiva em R$ 415,1 milhões como reflexo da forte geração de caixa operacional e eficiente gestão da nossa necessidade de capital de giro. A isso se somaram os recebimentos relativos à venda de terras em um total de R$ 42,6 milhões. Para concluir, podemos avançar o slide 15, onde apresentamos nossa posição de endividamento. A relevante geração de caixa livre possibilitou a redução do endividamento no montante de R$ 265,1 milhões e o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio no total de R$ 179,8 milhões ao longo do ano. Como pudemos verificar, a dívida líquida ajustada da companhia encerrou o ano de 2020 em R$ 708,4 milhões, uma queda de 27,2% com relação à posição apresentada no final de 2019. A relação dívida líquida e bíte de ajustado encerrou o período em 0,74 vezes, com baixa alavancagem financeira. Em consonância com o pilar de protagonismo em ESG da nossa estratégia, outro importante marco é a captação da nossa primeira emissão em títulos verdes na forma de certificados de recebíveis do agronegócio, com avaliação e relatório emitido por segunda parte no montante de R$ 480,00 milhões. Os títulos têm vencimento em 2025 e a integralidade dos recursos serão aplicados nos projetos elegíveis, aprovados e integrantes dos programas de agricultura digital, baixo carbono e conservação de solo e atribuição verde. Devolvo agora a palavra para que possa comentar sobre as perspectivas da safra 2021 e 2022. Obrigado, Ivo. Podemos passar para o slide 17, por favor? Até o dia 8 de março já estávamos com 48% da soja da safra 2021 colhida, sendo que o Mato Grosso a colheita já foi concluída, com base nos dados já obtidos estamos mantendo a nossa estimativa de produtividade para essa cultura de 3.755 quilos por hectare, 4.1% superior ao orçado na safra anterior, as culturas do algodão e do milho já foram plantadas e apresentam um ótimo potencial produtivo. Além disso, conforme o slide 18, conseguimos avançar bastante na venda da produção para a safra, aproveitando um bom momento de preços, principalmente considerando a conversão para reais. Olhando um pouco mais à frente, já começamos a desenhar a safra 21-22 com a compra de insumos, onde temos obtido reduções relevantes nos preços em dólar se comparados à safra atual e a consequente venda futura das commodities seguindo nossa política de rede. Considerando o bom potencial das lavouras, a formação de custos e preços de venda, esperamos a manutenção de margens em níveis elevados para 2021 e 2022. Muito obrigado e agora ficamos à disposição para responder perguntas. Obrigada. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas, por favor, pressione asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Guilherme Palhares, do Bank of America. Pode prosseguir. Bom dia, Pazinato. Bom dia, Ivo. Espero que estejam bem seguros também. Duas perguntas do lado. A primeira é referente justamente à questão dessa safra agora. A gente viu os atrasos na soja. Eu queria entender um pouco a companhia reiterou a questão do yield para a safra de soja especificamente. Mas ao mesmo tempo você tem onde explorar um pouco da qualidade dessa soja que veio sendo colhida. Se vocês puderem compartilhar um pouco disso, uma vez que o noticiário vem trazendo algumas questões quanto a isso. Em segundo, olhando, a companhia já vem projetando a safra 21, 22, com os hedges, os insumos mais baratos em dólar. E tentar entender um pouco do que seria o mix do uso da terra olhando para 21, 22. A gente viu a companhia migrando justamente para o milho e diminuindo um pouco o algodão segundo a safra. Então, se puderem explorar um pouco do que vocês estão imaginando quando vocês estão fechando essas posições de rede para frente em termos do que deve ser a alocação de terras para cada uma das culturas. Obrigado. Muito bem, Guilherme. Obrigado pela A safra atual 2021 e os eventos climáticos que aconteceram no Mato Grosso lá no início do plantio quando atrasou o plantio e houve inclusive redução de ar de soja para substituição por algodão safra ainda de santa soja e algodão segundo a safra. Todos os ajustes a gente fez com alta eficiência dos ajustes no nosso planejamento agrícola ao longo do tempo e todos esses ajustes que foram realizados já estão refletidos no nosso release. a gente ajustou o ar de soja reduziu um pouco o ar de soja aumentou o ar de algodão safra reduziu o ar de algodão segundo a safra aumentou o ar de milho aproveitando também os preços do milho que estão altos e tudo isso está refletido inclusive a produtividade que nós estamos esperando ela está refletida no nosso release porque a gente reduziu a produtividade do algodão segundo a safra que está prevista ali na lei no release em relação ao nosso padrão histórico de algodão segundo a safra justamente porque a gente atrasou o plantio do algodão segundo a safra em fevereiro então a tua pergunta especificamente sobre a produtividade de soja a soja nós no Mato Grosso já fechamos a colheita o Mato Grosso então a gente conseguiu atingir a nossa meta de produtividade mesmo todos esses percalços que aconteceram lá no plantio que atrasou que deu seca agora na colheita que choveu demais mesmo assim a gente conseguiu atingir a meta de produtividade no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul a gente também já fechou a colheita colhemos muito bem novamente excelente safra Mato Grosso do Sul Goiás safra record Maranhão safra muito boa também e agora começa a Bahia então resumindo a nossa safra de soja ela tem tudo para ser acima do nosso orçamento esse ano a safra de algodão como eu comentei ela está no campo está muito bonita a safra de algodão safra a nossa safra de algodão ficou grande algodão safra 78 mil hectares 32 mil de segunda safra desses 31 6 mil do Maranhão foi plantado na época certa e uma parte do Mato Grosso foi plantado mais tarde ou seja a nossa exposição no algodão ao plantio atrasado a segunda safra proporcionalmente ela é pequena então o risco de não produzir o projeto de algodão é bem baixo e pode produzir mais claro depende do clima agora de abril e maio que define o potencial do algodão o milho de ponto uma área bem maior o milho o milho então sim o milho sim tem um risco maior de produtividade pelo atraso do plantio então o atraso do plantio do milho em função do atraso da colheita da soja no Mato Grosso que agora choveu demais e no Maranhão também choveu demais agora isso tem um risco do milho talvez não atendido o projeto então esse é um cenário que a gente desenha para a produtividade de uma forma geral combinando as três culturas nós estamos muito confortáveis com o que está divulgado na delícia sobre a safra 21-22 a safra 21-22 é uma safra que está se desenhando muito boa por quê? porque é um cenário em que nós estamos com fixação de preços de custos de insumos iguais ou menores que a safra atual em dólares é um cenário em que nós vamos estar capturando a depreciação cambial de uma forma mais integral se você olhar o nosso balanço e a nossa evolução de rede você pode visualizar que a nossa captura da depreciação cambial ela aconteceu parcialmente em 2020 vai acontecer de uma forma muito mais integral mas não total ainda em 2021 e a captura da depreciação cambial total somente vai acontecer em 2022 então isso combinando então custos menores preços internacionais das commodities em patamares superiores preços internacionais hoje na média das três culturas está está 30% superior a um ano atrás em dólar né e associado com o câmbio é um cenário muito favorável para nós para 2021 e 2022 também o mix de cultura que eu pergunto desculpe a tendência seria voltar para o mix padrão nosso esse ano a gente teve esse ajuste para baixo do algodão para cima do milho obviamente maximizando o milho na medida em que o milho está com uma com uma rentabilidade muito boa preços altos então então mas voltar a soja voltar o algodão e maximizar o milho para resumir assim uma tendência mais parecida com o nosso planejamento do que o realizado esse ano pensando na excelência agrícola sem falar na incorporação da Terra Santa que é uma expansão adicional e que a tendência iria seguir o padrão que a Terra Santa já apresenta hoje Perfeito muito obrigado Pavinato Beleza Nossa próxima pergunta vem do senhor Thiago Duarte do PTG pode prosseguir Bom dia Pavinato bom dia Ivo bom dia a todos eu queria fazer duas perguntas a primeira é sobre a expectativa do fechamento se você já já tem um pouco mais de visibilidade do fechamento da transação com a Terra Santa termos de data mesmo e a reincorporação nos resultados da companhia e você mencionou com o Pavinato que o processo está induzido de início agora eu queria só ouvir se vocês conseguem antecipar alguma mudança material em relação aos valores que foram anunciados quando a transação foi tornada pública só se tem alguma coisa que a gente deveria esperar de muito diferente ou não e aí a minha segunda pergunta é sobre na verdade a visão de vocês para preço de algumas commodities eu me lembro Pavinato acho que a última vez não se me lembro se foi no no Investor Day da SLC ou se foi no último código de resultado você tinha uma visão relativamente conservadora para o Budão eu lembro de você dizer algo como acreditava que o Budão não tinha muito espaço para andar e de lá para cá ele continua andando vocês comentaram bem no release sobre a mudança a revisão diária nos Estados Unidos mas eu queria ouvir um pouco sobre a tua visão hoje com os preços nos patamares que eles já estão seria interessante e sobre a soja a gente tem visto nessas últimas semanas algumas especulações falando de de um retorno de maior impacto dos efeitos da febre suína africana na China e a gente acompanhando o fluxo de importação da China de grãos ao longo do ano passado se caso a doença volte a prevalecer lá se isso não pode levar uma redução dos níveis de importação de grãos a pergunta para vocês é se na soja vocês na ponta conseguem ver alguma mudança de padrão em termos de demanda da China em relação ao que vinha acontecendo desde o final do ano passado ou não muito obrigado bom dia bom dia Tiago sobre o fechamento da Terra Santa a gente não tem novidades a divulgar hoje ainda o que a gente afirma é que o processo está acontecendo dentro do planejado então dentro do planejado os documentos primitivos serão assinados logo dentro do planejado o closing deverá acontecer na metade do ano então esse então pensando em incorporação a incorporação que daria a partir da metade do ano já começaria a ter efeito da Terra Santa no balanço da interesse agrícola esse é o cronograma sobre o preço das commodities algodão realmente foi surpresa para nós também Tiago essa mudança de patamar de preço do algodão ao longo desses últimos meses tentando entender o que aconteceu no mercado a pandemia e a redução do consumo de algodão aconteceram no momento um pensamento que se dá para chamar em momento certo em termos de definição de plantio aconteceu ali no primeiro trimestre do ano passado que aconteceu com o plantio no Emissério Norte o Emissério Norte produz 85% do algodão do mundo aí houve já um ajuste na área plantada no Emissério Norte nos Estados Unidos na Índia na China um pouquinho no Paquistão e aí automaticamente gerou uma redução na produção da safra da safra passada na verdade safra 19 e 20 desculpe 20 e 21 que no caso do Emissério Norte é a safra que eles já colheram nós estamos colhendo agora a safra 20 e 21 e eles já colheram a safra 20 e 21 em outubro e novembro então essa safra 20 e 21 a nível mundial ela acabou sendo uma safra bem menor do que seria em função desse ajuste rápido na área plantada nesses países combinado com um clima ruim nos Estados Unidos que reduziu o potencial de produção de 19 milhões de fardos para 15 milhões de fardos então além disso no Paquistão também tem uma redução expressiva na produtividade em função da condição climática então teve um ajuste rápido na área plantada pela coincidência do time da pandemia e da queda dos preços com o plantio do Emissério Norte e teve um clima desagradável que gerou essa redução da produção e do outro lado do consumo a pandemia na Ásia foi controlada na China foi controlada então a Ásia voltou a consumir algodão de uma forma normal e a China importando algodão como nunca e aí o consumo retorna retoma o ano passado a produção foi 120 a safra anterior a produção foi 122 milhões de fardos o consumo foi 103 na safra então 20 21 agora a produção vai ser 104 ou seja uma redução de 8 milhões de fardos na produção e o consumo voltou para 117 e então isso gerou gerou essa retomada dos preços associado com com a recuperação do petróleo então do custo da fibra sintética quer dizer essa a condição de competitividade do algodão melhorou também então isso fez com que o preço voltasse para patamares que nós não imaginávamos que chegaria esse patamar de acima de 80 centavos por litro né então é uma novidade muito boa na verdade para o nosso negócio a gente voltar a ter algodão eu sempre sempre falo para nós algodão acima de 70 centavos já é um bom preço então algodão acima de 80 é excelente então hoje nós estamos com esse cenário de preço do esporte acima de 80 e preço futuro quando pensa vendas futuras acima de 70 né 75 no preço do próximo ano então é um cenário e aí a pergunta qual que vai ser o comportamento desse preço nos próximos meses no próximo ano né a recuperação dos preços dos grãos da soja do milho ele dá suporte para o preço do algodão também porque Estados Unidos agora o produtor vai decidir eu planto algodão ou planto soja ou planto milho preço alto de soja e milho alguém a margem da soja e do milho está melhor do que do algodão eu vou plantar soja e milho então mesmo o algodão estando em preço mais alto ele não tem um poder de comprar expansão como ele teria se o preço da soja do milho estivesse baixo e isso restringe a expansão do algodão nesse próximo ano de plantio agora que vai acontecer agora em março abril maio junho agora metade do ano que eu plantei no Rio Norte então talvez o algodão não consiga não consiga expandir as falhas e isso acaba dando sustentação sustentação nos preços talvez em patamar mais alto então a pergunta o preço vai ser sustentado em patamar provavelmente enquanto as demais commodities estiverem em patamares altos acaba sustentando o algodão também sobre a soja a soja a soja a soja é oferta e demanda a soja nos últimos anos nós temos um cenário de produção menor do que o consumo e totalmente conectado com o crescimento na demanda especialmente da China mas não só a China outros países asiáticos também estão importando mais soja do que eles importavam e aí com isso a demanda consistente da soja todos os anos esse ano agora o ano passado consumiu 355 milhões de toneladas esse ano está consumindo esse ano agrícola 2021 370 a previsão para o ano que vem é consumir 383 milhões de toneladas e aí a pergunta é o quanto que a produção consegue acompanhar esse consumo o que aconteceu nos últimos dois anos nos últimos dois anos as condições climáticas foram desamoradas o mundo é capaz de produzir atender essa demanda mas o clima não foi bom o ano passado o ano retrasado nos Estados Unidos foi muito ruim uma quebra de safra grande esse último ano foi um clima razoável também teve quebra de safra em relação ao potencial a safra atual aqui o ano passado do Brasil teve uma quebra de safra aqui no sul do Brasil grande a Argentina foi uma safra ruim também ano passado esse ano agora a safra do Brasil está sendo boa no geral vai ser uma safra muito boa do Brasil mas a safra da Argentina está sendo horrível está sendo uma das piores da história a gente está perdendo a Argentina vai produzir 44 milhões de toneladas em cima de um potencial de 55 ou seja ela está deixando de produzir 10 milhões de toneladas então a produção ela não tem atingido o seu objetivo o seu targeting ao longo dos anos da soja e isso tem colocado pressão sobre os preços e aí a pergunta é qual que é o cenário para os próximos anos a produção tem capacidade de suprir a demanda continua crescendo e vai continuar crescendo é 384 a próxima safra é 395 talvez a outra quer dizer o consumo vai continuar crescendo a produção vai ser capaz de atender a esse consumo numa posição de clima normal vai vai demandar vai demandar expansão de área não somente não somente aumento de produtividade e clima normal vai demandar expansão de área para atender essa demanda o Brasil está expandindo agora na safra atual na próxima safra agora de virar expandir 1,5 milhão de hectares da área plantada para atender essa demanda mas mas talvez a observação que eu posso fazer assim não tem espaço para quebras de safra se for safra normal safra cheia Estados Unidos esse ano safra cheia na Argentina no Brasil ano que vem o preço talvez siga o que está colocado na tela hoje o preço esporte hoje está 14 o preço futuro está 12 o preço esporte também volte para 12 o preço 11,12 o preço esporte mas no eventual quebra de safra novamente o preço se sustenta de patamares talvez dos patamares de hoje então o comentário que eu fiz com a soja ele vale para o milho o milho o milho é uma cultura que está muito conectada com a soja milho e soja disputam área plantada nos Estados Unidos e então dá para resumir dessa forma também Excelente Pobinato muito obrigado Beleza Obrigado Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira do Banco J.P. Marga pode prosseguir Oi pessoal bom dia duas perguntas são perguntas que são recorrentes nesses calls mas é sempre bom perguntar a opinião de vocês primeiro com essa geração de caixa super fracos forte desse ano alavancagem já abaixo de uma vez eventualmente vocês tenham oportunidade de vender mais alguma alguma terra esse ano de 2021 acho que a pergunta natural é o que pensar sobre alocação de capital então o CAPEX eu vi que esse ano agora o CAPEX ele foi até um pouco mais baixo principalmente com máquinas instalações etc vocês acham que precisa aumentar o CAPEX esse ano isso vamos pensar na operação atual sem falar terra santa quis pensar sobre dividendos sobre JCP eventualmente algum buyback tem algum tipo nível de alavancagem que vocês pretendem manter e aí distribuir o resto como pensar sobre isso eventualmente algum outro M&A com a Ventures agora quanto que tem qual seria o budget da companhia enfim para onde vai essa geração de caixa forte que vocês geraram esse ano e que vão gerar muito provavelmente agora nessa safra seguinte essa é minha primeira pergunta e a segunda pergunta também outra tem uma recorrente aqui que é fazer aquela análise sobre yields médios das culturas de vocês é comparado com yields tops nas regiões em algumas regiões específicas ou seja aquela conversão da média para os ídios para a rentabilidade mais alta que vocês têm nas operações de vocês mesmos ou seja quanto de potencial vocês enxergam para aumento de rentabilidade de yields e como é que a gente pode imaginar que vai ser essa curva nos próximos anos sem obviamente excluindo algum efeito extraordinário algum efeito climático quando é que vocês esperam fechar esse gap obrigado muito bem Lucas bom dia eu vou responder a segunda pergunta sobre os yields e depois o Ivo vai responder para ti a primeira pergunta sobre os alocações no capital então sobre os yields de acordo com a nossa estratégia de diferenciação em relação à média por quê? porque a gente a lógica do modelo de negócio de commodities é de que preços e custos andam juntos e andam juntos em relação a uma média de custos e a uma média de preços então a diferenciação em relação à média de produtividade e custo menor por hectare nos garante uma diferenciação importante em custo unitário custo por saco de soja custo por saco de milho custo por libra de algodão e essa é a nossa estratégia que temos conseguido uma evolução muito positiva e nos diferenciarmos em eficiência que é essa equação econômica que eu comentei a tua pergunta qual o potencial ainda de diferenciação nós estamos focados em crescimento em áreas maduras então essa expansão da Terra Santa são áreas maduras são áreas uma região com alto potencial produtivo nós estamos focados em maturação das nossas áreas atuais de coleção de solo e agricultura de precisão e agricultura digital e fazer buscar maximizar o resultado de cada hectare que nós operamos então dentro dessa lógica que nós estamos investindo investindo muito em agricultura digital e agricultura de precisão dentro dessa lógica nós devemos ampliar o gap ou ampliar a diferença talvez o gap não seja a palavra correta mas ampliar a diferença em relação à média isso então se o Brasil evolui a produtividade em uma velocidade de x de 1,5% ao ano nós conseguimos evoluir em uma velocidade de 2 de 3% ao ano a gente amplia a diferença em relação à média e isso normalmente se traduz em mais melhores então a gente está otimista que existe esse espaço para ampliação dessa diferenciação em relação à média Lucas Ivo por favor bom obrigado Lucas pela pergunta bom sobre a alocação dos recursos a gente no passado recente fez algumas vendas de terras então a gente está recebendo alguns montantes ainda em 2020 acabou de receber então comprovamos que as terras tinham os valores que a gente estava idealizando hoje não vemos a necessidade de fazer novas vendas de terras até porque nós estamos subalavancados alavancagem abaixo de uma vez a relação de dívida então a nossa ideia é ficar sempre abaixo de duas vezes então hoje nós estamos bem longe desse objetivo abaixo de duas vezes mas estamos bem abaixo disso então em função dessa situação nós tivemos essa condição de fazer investimentos como nós estamos fazendo agora nessa negociação com a Terra Santa que é importante então onde é que vai ser alocado o nosso capex agora? Nós temos agora uma alocação importante que é a alocação em cima do business na Terra Santa isso vai demandar investimentos com capex adicional não só a própria aquisição da operação mas também um capex adicional lá na operação da própria Terra Santa Nós temos a questão de dividendos a gente tem uma política que eu considero bem agressiva a gente tem pago 50% do lucro líquido como dividendos esse ano passado a gente ainda pagou mais um adicional ainda de JCP porque efetivamente nós estávamos gerando muito caixa então fizemos mais um pagamento para os acionistas e a própria transação de share buyback a gente também tem realizado nos últimos anos porque a gente estava com prestação muito baixo então a gente estava estava recomprando as ações porque achava que a presta estava muito inferior ao que deveria estar hoje a gente está deixando prestação estabilizar para saber se é o momento de compra ou não a gente tem essa opção caixa existe então a gente estava esperando os analistas vocês têm trabalhado muito em reprecificar a ação então a gente está aguardando a ação estabelecer um novo patamar para ir e decidir se é o momento de compra ou não então todos esses ferramentos a gente tem usado então nós temos alocado o capital da melhor maneira possível mas eu diria que hoje nosso principal foco é investir na terra santa é um investimento importante que vai demandar muita atenção não só de capex mas também de toda a gestão nós estamos incorporando praticamente mil colaboradores a mais dentro da nossa operação então a gente tem bastante investimento em treinamentos e procedimentos que a gente adota dentro da companhia e nós temos que ter uma cultura só na companhia então os procedimentos tem seu mesmo então vai ter muito investimento dentro desse não só de máquinas e capex efetivamente Obrigado Fabinato Ivo parabéns pelos resultados Obrigado Nossa próxima pergunta vem do senhor Ander Chene do Itaú pode prosseguir Fabinato Ivo tudo bem bom dia obrigado pela minha pergunta eu queria fazer uma pergunta em relação como vocês estão vendo o desconto do milho no centro-oeste acho que provavelmente chegamos passando talvez o desconto máximo e com tudo que tem não só de clientes novos surgindo a indústria de milho cada vez mais forte novas soluções logísticas eu queria se vocês pudessem ponderar um pouquinho como vocês imaginam esse desconto indo pra frente se deveria começar a fechar o preço no sul ou como vocês estão vendo essa evolução ou como vocês estão vendo essa evolução indo pra frente positivo bom dia André exatamente o que está acontecendo no mercado é isso mesmo está fechando esse gap entre o preço do milho da região sul da região sudeste versus o preço do milho no centro-oeste porque o primeiro gap que reduziu de uma forma significativa foi a conclusão da 163 e foi a depreciação cambial hoje o Brasil ele é muito competitivo na exportação de milho o Brasil hoje virou um exportador importante de milho e logo logo o Brasil vai competir com os americanos em termos de volume exportado de milho é só uma questão de nós aumentar a produção porque mercado mundial a China não importava milho agora esse ano vai importar 25 milhões de toneladas de milho e os americanos produzem 360 e 380 mas consome 300 milhões de toneladas então eles exportam aí 60 60 e poucos de toneladas então o Brasil hoje exporta chegou a exportar mais de 40 agora exporta 34 porque não tem mais para exportar se não exportar ele exportaria mais e o Brasil hoje então o milho passou a ser uma cultura de exportação que não era o milho passou a ser precificado a nível de mercado internacional o Brasil hoje foi preço internacional preço prestação do porto a logística melhorou no Mato Grosso isso tornou o milho competitivo para exportação a indústria nacional de etanol e de carnes no Mato Grosso está crescendo e ambas aí geram uma demanda de consumo o ano todo então gera uma demanda de consumo na entre safra então dependendo daquela história dependendo do ano você exporta bastante acaba sobrando pouco para ofertar para o mercado interno para entre safra e acaba tendo escassez e como aconteceu nos últimos anos agora com o milho e isso gera às vezes preços melhores na entre safra preços paridade hoje o preço do milho está paridade praticamente paridade de importação hoje consegue vender milho no mercado interno com preço melhor do que no mercado externo milho spot futuro não eu quero vender milho para o ano que vem senhora senhores por favor permanecem conectados a concluência da SLC agrícola retornará em instantes eu vou complementar aqui a resposta do do pavinato né então André na prática o que acontece com essa com essa possibilidade de fazer exportação futura né venda futura de milho coisa que era rara no passado o mercado interno ele vai ter que se atentar a isso porque senão ele vai ficar sem milho né então nós estamos fazendo vendas futuras e hoje tu vê que a gente já vendeu milho para a safra a 21 22 40% do nosso milho já está vendido eu acho que é recorde a gente nunca tinha vendido tanto milho assim é um preço de 49 82 então se o mercado interno não ficar atento ele vai ficar ele vai ter que pagar preço de paridade de importação porque a explotação brasileira já vai estar vendida então esse é um fator muito importante né porque houve uma mudança e a cobrina comentou a China está começando a importar milho também então o mercado está mudando esse gap vai reduzir e está reduzindo e o mercado interno tem que ficar atento porque senão vai acabar pagando caro por esse milho e vai ter que pagar paridade de importação perfeito super claro muito obrigado às esposas entendemos a todos que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1 a teleconferência de resultados da SLC Agrícola está encerrado alô bom dia é Obrigado.